E fala galera do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo E hoje galera é o seguinte, a gente tá com uma banquinha meio baixa aqui 300 pila, 390 pra ser mais exato E a nossa missão hoje é tentar subir ela pra pelo menos 700 pila Vamos ver se é possível Então, pra começar a gente precisa de um slot que geralmente conecta bem Tava pensando em Jurassic Kingdom Depois a gente pode ir pra um Cocktail Nights e a gente vai vendo Jurassic Kingdom já carregou aqui galera Bora escolher uma bet Enquanto eu vou escolher uma bet, já deixa o likezão, se inscreve no canal Ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo E eu aumentei a bet sem querer Calma jogo, 2,80 pra começar A banca tá baixa hoje Deixa eu baixar o som do jogo galera Não tanto, bora lá Será que a gente já pega o bônus com 2,80? Ufa galera Vem pra ser aquele de 4 pila Não, já vou subir Já vou subir, já vou subir 3,20 a bet do canal aqui Não, já começou quase a ver o bônus A gente pegou o bônus com a bet baixa e... Errou Olha aí galera, olha aí o Jurassic Kingdom Deu querendo fazer a boa Bora jogo, dá pra vir Dá pra vir galera Tem chance de monte Bora, 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 bora Aí tá trolando também Aí já é trolação Eu tô gostando Tá conectando Vamos ver galera Vamos ver Talvez a gente consiga subir a banca Bater a nossa meta aqui Nesse lote mesmo É um lote bom Conectou Maravilha Ih, mas aí não Aí tá conectando um pouco Mas vai aqui ainda galera Conectou aqui Esse passarinho loucão 3 no finalzinho Desconecta pelo menos em ameaça Nada de conexão Ó, tá limpa na tela Caraca, boa 3? E dá pra vir Dá pra vir E vai conectar mais aqui embaixo Se não vir Vai vir galera Vai vir, vai vir, vai vir Tem muita chance Bora jogo Outra chance Outra chance Não é possível Que vai trollar assim Bora jogo E tem mais E tem mais Se não vir Não vem mais não Bora, bora, bora Boa Tá lá E ainda conseguimos Um grande ganho antes Quanto? 80 pila 80 pila Tá, 8 giros Já pegamos Já pegamos o bônus Já estamos com 80 pila aqui Vamos ver Vamos ver Bora jogo Tem que conectar 4 giros Sem conexão Boa Deu uns 3 giros Ainda pra pagar o planeta Caraca Limpo a tela Bora Tinha que vir um desse Galera Tinha que vir um desse E virar o Wild Vem um desse Vem um desse Boa Tá lá Olha o tanto de Wild Nossa Pagou demais E continua E continua Estamos em 9x Aqui pagou muito Galera Aqui pagou Horrores Grande ganho Quanto? Super Mega ganho 289 Maravilha Estamos bem aqui Galera Estamos bem Demais E ainda ganhamos Mais um giro Multiplicado agora De 6 em 6 7 7 pra frente No caso Bora Que dá pra pagar O planeta Ainda Bora Jogo Bora Jogo Boa Ganhamos Mais um giro Ganhamos Mais um giro 10x 10x Bora Jogo Ah Galera Parou Mais em 10 giros Pagou 299 Batemos Turma Batemos A nossa meta Eu falei Em 700 Pila Conseguimos Chegar Conseguimos Chegar Caraca Turma Ele segue Conectando E lembrando A plataforma Que eu estou jogando Está no comentário Fixado Para quem quiser Chegar junto É a primeira Do botão Verde Eu fiquei Com medo Galera Porque geralmente Vocês já perceberam Que slot Da PG Peraí Deixa eu conectar Primeiro Deixa eu conectar Já eu falo Está pagando Mais Isso é ótimo 58 pila Geralmente Galera A slot Da PG Quando conecta Antes do bônus Bastante E a gente Pega o bônus No bônus Não paga Nada E dessa vez Foi diferente Me surpreendeu Várias vezes Já peguei o bônus Aqui no canal Que conectou Super bem E na hora Que veio o bônus Não pagou Nada 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 Mas dessa vez Me surpreendeu Foi bem diferente E a gente Já bateu A nossa metinha Bora lá Para o Cocktail Knights Para ver como Ele está E a gente Gasta esses Quarentinhas E vendo o que Que dá Cocktail Knights Carregou Aqui galera Bora Escolher uma Betzinha Aqui Na humilda Tranquilo Já batemos A nossa meta Hoje foi rápido Hoje foi super rápido Vamos ver aqui Como é que O Cocktail Knights Está Jurassic Kingdom Fez uma boa A gente conseguiu Bater a meta E pagou Fuja Galera Pagou Fuja Vamos ver aqui Que o Cocktail Knights Aparentemente Está ótimo Também A gente conseguisse Pegar um bônus Aqui A gente Dobrava a meta O Cocktail Knights É um slot Sensacional Também Já salvou Muita gente Aqui no canal Vamos vendo Vamos vendo E galera Bora bater 2k De inscritos Está faltando Pouquinho 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 Mesmo Então Quanto Com a ajuda De vocês Dá aquela Moral Se inscreve Deixa o like Aqui sai vídeo Todos os dias Às 6h15 Da tarde Então Para não perder Já se inscreve Ativa o sininho Para você ser notificado Quando sair vídeo novo E vamos aqui De Cocktail Knights É 4 para pegar o bônus Até agora Não ameaçou Bora o Cocktail Dá uma conectadinha Não conectou Galera 700 pilas Bora encerrar O vídeo mais curto Que o normal Aqui no canal Mas é isso Turma Vamos aproveitar Jurassic Kindle Fez uma boa Conseguimos bater A nossa meta Estipulada E pagou Fuja Deixa o like Comenta aqui embaixo O que vocês acharam Desse vídeo Eu vou ficando por aqui Valeu Falou E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo